E aí galera, estamos aqui na casa de Fausto, tomando um banho. Deixa eu te mostrar aqui a minha casa. Espera aí. E filma! Estou filmando. Falou alguma coisa, cara. Porra, você tomou meu Fausto? Não, falei de Fausto, que loucura. Eu já tomou um banho aqui também. Falou tu, Preto. Fala tu, Diego. Manda um recado. Gostou do calção? Hã? Gostou do calção? Tá bacana. Se não for o calção galado de Ué, já tá bagado. Fausto, manda um recado pro canal. Foi aí, Freud. Recado pro canal. A gente tem um canal do YouTube. E aí galera, beleza? Beleza, beleza. Filma o cachorro, filma o cachorro. Cadê Enzo? Enzo, cadê não? Crianças, eu vou pra ali. Depois aí pode ir chamar, tá bom? Fica aí à vontade. Beleza. Deixa eu ver esse posto. Filma o cachorro, mano. Caralho, pera aí, você achou pra cabra. Filma o cachorro, mano. Ninguém, que você for do cachorro. Ainda não entendeu. É o aplicativo, dê? Tá, lógico. Caralho, minha cara tá toda suada. Caraca, senhor. Caralho, isso é aqui que desova o corpo, senhor. Toma logo o banho aí, viado. Caralho. Olha o poço aí, viado. Já tem blitz. E aí quem quer dar o mergulho da hora? E aí, eu? Pode? Eu vou, eu vou. Eu vou na hora, ó. Pode? Obrigado.